E aí pessoal, como é que vocês vão? Vocês vão bem? Bom, é o seguinte, vamos pra mais um vídeo. O Rodolfo abre o jogo com Juliette sobre Gil e Sara. O cara chegou e contou, depois do paredão, depois de tudo, ele chegou e contou pra Juliette o que aconteceu. Eita nóis, a dor nas costas, como é que tá? Vamos ver isso aqui, gente, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza, meus lindos? Vamos lá. Éramos eu, você, Sara, Gil e Kai. Não era? Era. De um mês pra cá, eu não sei por qual ou quais motivos, juntou os dois pra sentar a borracha, eu não sei. Inclusive, quando eu fui líder, eles trouxeram muitas informações, eu não tinha informações, eu ouvia... Em mim? Sim. Rapaz, que bomba! Isso sim é uma bomba. Caramba, cara. Que sorte que o Rodolfo chegue e tá descascando dessa vez. O Rodolfo virou, era pra... Na verdade, a Carla era pra ter feito isso, a Carla não fez isso. O Rodolfo tá fazendo o trabalho da Carla. Tardou, mas, né, veio... Quem tarda não falha, né? Deu certo ainda o negócio. Desmascarou Gilberto e Sara. Há tempo ainda de não querer manipular a casa toda e estragar o jogo de Juliette. Bom, é a chance, gente. A chance tá aí. Agora, quem quiser, tira a Sara. Sei que dói, fim do G3. Fazer o quê? G3 incrível. Era incrível ver esses três juntos, mas... Sacrifícios devem ser cometidos. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Se puder, ó, me segue aqui no Instagram. Tá certo? Lá, sou o Rafa. O primeiro link da descrição é só clicar e seguir. Tamo junto.